É engraçado, assim, né? Vocês têm um público que é muito fiel, assim, e se envolve muito, né? Pelo que eu acompanho, assim, nas redes, e porque eu já vi em shows de vocês, a galera canta, a galera manda depoimento, fala da identificação nas letras e tal. Lembro, inclusive, de um show, não lembro que ano foi, mas, sei lá, 2016, por aí, acho que vocês estavam lá em São Paulo ainda. Lá naquela... Sensorial Discos. Lá na Augusto, né? Que era um lugarzinho pequeno, era um lugar onde rolavam shows, assim, meio pockets e tal. Muita gente, era um dia de semana, tinha gente que veio de, sei lá, Osasco, Itapecírica da Serra, não sei, uns lugares assim. Inclusive, tem acontecido isso. É, tá acontecendo agora, exato. A gente tava em Iguatú e tinha um casal que tinha ido de Jaguaribe. Olha só. E no show tinha umas pessoas que tinham viajado também, pegado o ônibus só pra ir pra Iguatú assistir a gente. É, rolou. E a menina de Cajazeiras. Que saiu de Cajazeiras pra Souza, chegou... Não, Juazeiro. Juazeiro. Não chegou a tempo do show. Não chegou a tempo, a gente cantou pra ela lá fora. Cantou na calçada pra ela. Ah, sim, sim, sim. E... Cara, como é que vocês... Como é lidar com isso, assim, com essas histórias que chegam nos shows, nas redes sociais, assim, pra vocês? De a galera falar das músicas, das letras e tudo. Tem... Tem umas coisas intensas. Tem algumas histórias bem intensas, bem intensas. E a gente... A gente tá falando sobre isso ontem, assim. É. Sobre que louco a maneira que essa pessoa interpretou essa letra. Porque quando foi escrita, não era sobre isso. Agora, no show, tem uma música nova, que a gente não lançou ainda, mas que a gente fala no show sobre a parceria do Gustavo e do Sapulha. E um cara mandou a mensagem. Isso me lembra meu irmão. Que faleceu. Ele já levou pra... Ele já encaixou aquilo na vida dele. Em um outro momento, assim. É. A gente já passou, assim, por... Pô, a situação de gente que tava... Tem uma pessoa que tava muito doente, assim, com leucemia. E a mãe dele veio falar com a gente. Senão, ele ficava no hospital e... É... Quando ele tava muito mal, assim, às vezes, quando eu ia ver, ele tava bem quieto, assim. Ele tava ouvindo música. E era ouvindo a música de vocês. Era o que acalmava ele. Inclusive, essa pessoa foi pro show da gente lá no Rio de Janeiro. É... Não... Tava se recuperando ainda. E a gente fez um... Ele tinha vontade de tocar baixo. Inclusive, a gente fez uma... Uma parceria com alguma marca, que eu não lembro agora qual, que a gente deu um baixo pra ele lá, tal. Hoje, ele tá... Curado. E, tipo, vai no nosso show agora, de uma pessoa, porque se mudou, tá morando de uma pessoa. Então, rola umas coisas dessas, assim, que, bicho. Eu lembro quando... Quando isso aconteceu... É... Que tava acontecendo esse momento, que ele tava lá, assim, com a gente, super emocionado. Eu olhei pra Gustavo, assim, a gente, pô, cheio de lágrima e fiquei pensando, que loucura, bicho, isso é muito louco. Isso é muito louco. Acho que é muito louco ver a galera crescer também. Tipo, pra vocês, assim, que começaram a banda 10 anos atrás, tinha fã que tinha 13 e hoje tem 23. Tinha fã que tinha 18 e hoje tem 28. Teve uma fã em Juazeiro, que ela levou uma filha de 14, 15 anos no show, que provavelmente... Que há 10 anos atrás ela tinha 5. E hoje ela levou a filha pra ir curtir o show com ela, porque agora a filha também é fã da banda. Sim. Isso foi muito massa, assim. É. Outra vez também, eu tava aqui na... A gente tocou uma música nova numa live, eu acho. Nunca saiu essa música, saiu nada, assim. Vai sair agora. Raridade, raridade. Vai sair agora no alvo. Tava no condomínio do meu pai, assim, escutei uma pessoa me chamando, era uma menina que acompanha a banda também, vou falar o nome dela, Dandara. E ela mostrou, ela tatuou a letra da música, bicho. Que não foi lançada ainda. Que não foi lançada. E tava certa. Caramba. E tava certa. Tava certa. Então isso é muito louco, isso é... Eu lembro também, desde o primeiro show que a gente fez, que a galera tava cantando, assim, a gente ficou, pô, a galera tá cantando, porque assim, eu sou o mais velho da banda, né? Então, eu já tive outras bandas, você já viu também. Sim. E eu sofri muito com isso, bicho, de banda com música autoral e ninguém quer ouvir, assim. Só que eu acho que Natal passou por um tempo de uma mudança muito grande em relação a isso, a galera começou a consumir com isso e mais. Então a primeira vez que a galera começou a cantar, assim, a gente ficou, pô, Gustavo, a gente fez essa música aí, bicho, lá no quarto, lá de casa, ali num domingo e tal, a galera tá cantando, olha que negócio doido. Então, é massa isso aí, isso aí é um combustível legal, assim, é muito bom, isso aí é foda. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço.